Olá, paz e bem. Nesta semana queremos rezar o Ângel pelas vocações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor no Senhor a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos infundir, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que, conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, siguemos por sua paixão e cruz a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que pela intercessão da Virgem Santíssima, Nossa Senhora das Alegrias, a Virgem da Penha, desça sobre todos vós, vossos lares, também sobre todos os vossos familiares e entes queridos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvo. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.